Perhaps Love, uma Hollandese provada na reprodução, provada nos três tambores, provada na vaquejada. É mãe da grande Cream Cheese, uma égua das principais éguas de tambor da sua época, hoje uma grande produtora. Perhaps Love produziu também Love of Fling, campeão na vaquejada do Parque Aras Milani, no Derby do Aras Milani. Terceiro lugar no ponto futuro de vaquejada, um filho do Streak of Fling. Perhaps Love vai oferecer um embrião a ser efetivado com o Streak of Fling, vai ser o embrião irmão próprio do grande Love of Fling. Com o grande Silver Wall do SLN, o Rochão, o principal produtor de vaquejada do momento. Com Dom Rochão, a Eterna Lady, um grande campeão e produtor. E também com o Diego Steele, um filho direto de Dom Diego, a Perhaps Love, com quatro grandes opções para tambor e para vaquejada também. Uma Hollandese, produtora, provada. Uma Hollandese, produtora, provada. Uma Hollandese, produtora, provada. Uma Prin� Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto